Estamos aqui no ginásio, ginásio mágico, preparado Próximo ginásio, vamos ver Como é que vai ser isso aqui Vai ser ridiculamente fácil Então quando eu tiver pra enfrentar A nossa gloriosa Erika, eu volto Já fui meio ignorante, já saí clicando Ele que já tá aqui Eu vou usar força total Encontra isso, e se é força total? Vai ser sinistro Ótimo, adoro isso Desce na fúria Já economizei o fly Nossa, o time dela tá maneiro Tô gostando de ver Tô com cima pra caraca Então como é que eu vou Próximo ginásio Essa é uma pergunta, eu tive que puxar o suédo pra fazer o corte Se eu tivesse treinado o suédo, eu gostaria Ter um pouquinho de planta Não, não treino o suédo porque Não valeria a pena Ela tá protegida, eu esqueço Então vamos aí pro próximo ginásio Você já sabe onde vai ser Até lá Ok, voltei Só pra falar que o bicho burro aqui Esqueceu de pegar a bicicleta no começo do jogo Eu tive que fazer uma aventura pra poder estabelecer a energia em canto Olha a aventura Pegar a peça perdida na máquina pra estabelecer a energia em canto Pra poder fazer a quest da garota da PokéDoll Pra poder pegar o passe Pra ir voltar pra Jotô pra pegar a bicicleta Então só Tô aqui pra falar que agora tô de bicicleta E agora posso enfrentar a próxima liga de ginásio Cara, olha o engraçado Essa aqui eu fui de sacanagem, tá? E ela tentou imitar o Goga, mas olha a diferença Essa aqui é ela A gente fez todos eles Faz Beyblade, olha lá Tá rodando Esse aqui é o que eu cheguei apertando o ar Olha lá São quatro Olha isso aqui Aí ela calminha aqui Lógico que é ela, né, gente? Trevoroso Desvantagem Vou mostrar aqui Aqui Ficou mais forte Ficou mais metálico Legal Totalmente destino Eu tive um pelo Não sei por que ele tá aqui O cara conseguiu vina na pedra Como é que se consegue vina na pedra? Quake Estão nerd Estão nerd Estão nerd Estão nerd Certo Estão nerd Isso Coisa munda de viver Cara, depois do meu treinamento Dez vezes com a liga, cara Não era possível Bati teu pai dez vezes Quem é você? Aí, ó Quem é você? Bate de frente em seu pai dez vezes Quem é você? Então, aquela coisa Aquela despedida pro vídeo Deixe se eu gostei Os próximos São dos favoritos Deixe se eu gostei Da galera Espero conseguir Eu acho que tem que fazer Alguma quest Não, mas eu vou me antecipar Nessa quest Porque a quest Que vai me liberar Também O próximo Pokémon Do time Até tudo no próximo vídeo Valeu Fui Vou continuar gravando Mas eu vou fazer aquela pausa Legal Tchau 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 Tchau